Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Esse vídeo é para tratar a atualização da situação do Padre José Augusto. Recebemos a informação de que realmente pode ser uma censura que está acontecendo com o Padre José Augusto por ele sempre pregar a verdade. Teve aquele problema que repercutiu nacionalmente há algum tempo atrás, pararam de publicar as homilias do Padre, porém houve uma repercussão muito grande, voltaram a disponibilizar as homilias do Padre e agora parece que está acontecendo uma nova retaliação. Tudo leva a crer que é isso, que esse revezamento que está acontecendo e justificando que é por isso que não estão acontecendo as homilias, é mais uma retaliação porque o Padre José Augusto fala a verdade. Então, quando você fala a verdade, você recebe perseguição, você recebe processos. Então, essa é a verdadeira situação. Uma outra situação que eu quero ponderar também é que muitos canais ficaram bravos porque eu avisei, eu denunciei que eles estavam mentindo, estavam enganando. A última homilia do Padre foi dia 27 de fevereiro e esses canais, tem vários, eu pesquisei no YouTube, você pode pesquisar, digite Padre José Augusto hoje lá, você vai ver, se você for rolando os vídeos, você vai achar 5, 6, 7 canais que postaram a homilia do ano passado e colocaram a data de hoje. Mas essa homilia não é de hoje, eles estão trabalhando com a mentira, eles estão pegando uma homilia, postando como se fosse hoje, essa homilia é do ano passado. E quando eu postei esse vídeo, muitos se incomodaram, vieram com perfis com nomes esquisitos, discutir comigo nos comentários do meu vídeo. Inclusive, teve um canal que até fechou, as pessoas começaram a reclamar que aquele vídeo não era do dia, ele fechou, está desativado, você não pode comentar mais. De tanta reclamação que teve, o canal resolveu fechar. O engraçado é que ele não quis corrigir, não quis corrigir, gente, essa homilia é do ano passado, desculpa, não. Preferiu fechar e continuar com a mentira por conta de ter mais visualizações como se o Padre realmente tivesse feito a homilia hoje. Gente, a situação é mais séria. Isso aí pode acontecer de nós não termos mais as homilias do Padre Zé Augusto. Então, nós precisamos rezar muito, precisamos ficar espertos. E não adianta, não adianta vir reclamar aqui que eu estou avisando que essas homilias não são de hoje, porque se vir reclamar, eu vou bloquear, eu bloqueei. Por quê? Porque essa é a verdade. A última homilia que foi postada foi dia 27. Depois, todos os canais que postaram aí falando que teve a homilia do Padre Zé Augusto, são mentirosos, estão trabalhando com a mentira, porque não são homilias do dia. São homilias do Padre Zé Augusto que, bom, deve postar as homilias, mas coloca a data verdadeira e não trabalhe com a mentira. A evangelização não se faz com mentira, se faz com a verdade. E você deve seguir o canal do irmão Eudes Duarte, porque ele avisou, ele falou lá, ele no canal dele fez um vídeo explicando melhor essa situação da Canção Nova, você pode ver lá como que está essa situação no canal dele. Eudes Duarte, meu amigo missionário, irmão de caminhada. Salve Maria Imaculada, Viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. Eudes Duarte, um beijo grande dentro do seu coração.